Olha lá, dá uma olhada, amor. Pô do céu. É onça do mato, não é? Olha o tamanho dela. Meu Deus, amor. Você viu? Você consegue puxar aí? Tem outra, tem outra lá. Ai, tá piscando. Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera, Théo. Opa, beleza, meus amigos. Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo o nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nossa investigação é nesse local a pedido de um policial. Aliás, é um policial aposentado. É um policial, né? Ele já aposentou com muitos anos aí de carreira e ele assiste a gente desde o começo do canal que ele está aqui junto com a gente. E ele pediu para mim fazer essa investigação já tem algum tempo. Acho que ele até achou que eu tinha desistido, né? De vir nesse local, porque é um pouco longe. E a gente veio. Ele contou para nós que um pouco antes dele aposentar, já estava perto dele aposentar, em 2009 aconteceu esse fato aqui. Onde foi encontrado o corpo de um homem nesse local, sem vida. E ele aí, quando encontraram, que anunciaram que esse homem foi encontrado, a família também já tinha dado queixa que ele tinha desaparecido. E diz ele que ele foi fazer essa investigação e aí ele viu a família. E começou a investigar, né? A vida desse homem que foi encontrado aqui. Um homem que trabalhava, tinha família, era um bom esposo, tinha três filhas, as três filhas tudo... Ele falou assim que mais ou menos 12 anos, 10 anos, 8 anos, tudo pequeno, né? E essas meninas chorou muito, porque elas eram muito apegadas ao pai. O pai fazia de tudo. Tudo que ele trabalhava, era em prol das filhas. Elas estudavam, elas tinham aula de inglês, era tudo com muito cuidado. Tinha o maior cuidado com as filhas. E ele disse que esse fato mexeu muito com ele, porque ele... Tudo que ele investigou da vida desse homem que faleceu aqui, ele era uma boa pessoa. Uma pessoa querida no trabalho, uma pessoa educada. E ele não conseguiu entender por que que tiraram a vida desse homem e deixaram aqui. Diz ele que ver aquela família sofrendo, a esposa, as três filhas sem o pai, diz ele que foi muito doloroso para ele. Ele não foi só esse, muitos outros casos, mas sempre tinha alguma coisa. Às vezes a pessoa brigou com alguém, ou a pessoa tinha rencha com uma pessoa, ou tinha feito alguma coisa errada. Ele falou assim, só que esse, quando nas investigações que a gente descobriu dele, só coisas boas. Ninguém consegue entender o que aconteceu, porque ele investigou, investigou, e não chegou a lugar nenhum. Ele mesmo contou para mim. Ele falou assim, e eu sei aonde que é, eu te dou a localização, você pode ir lá, e você fazer essa investigação. Ele falou assim, claro que você vai lá, ele foi muito educado comigo, falou, claro que você vai lá, e você vai com o intuito de ajudar. Isso é muito importante, ajudar o espírito, e é isso que eu quero, porque ele era um homem bom. se o espírito dele estiver lá, porque ele era um homem bom, muito, acho que não vai estar. Mas se tiver, a gente ficou tão encabulado com isso, não só eu, mas meus amigos, até inclusive eu sonhei com ele, depois de tudo isso aconteceu, eu sonhei com ele, vendo as filhas sofrerem, e vendo a esposa sofrer, a mãe dele, e aquilo mexeu tanto comigo, que eu sonhei com ele. Ele falou assim, por que será que tiraram a vida daquele homem, se nunca ninguém descobriu nada, 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 sabe, não saber quem tirou a vida, e também o porquê, se ele era um homem bom. Eu falei para ele, então, bem capaz, que se ele era um homem bom, o espírito dele possa não estar lá mais. Mas a gente veio investigar. Se não der sinal, como eu já fiz em outros vídeos, eu não vou postar o vídeo, então vocês nem vão saber, dessa história, porque quando acontece isso, e eu não der o sinal, não adianta postar o vídeo, porque se eu postar o vídeo, ninguém vai assistir, porque quer ver a investigação, então não tem investigação. Investigação é quando dá sinal, e a gente consegue um contato, a não ser que tenha outro espírito aqui, dê sinal, e a gente vai ajudar. Mas, então é isso que é importante, é ajudar, não importa se é esse espírito, o espírito é outro espírito, o importante é ajudar. E eu vim também, que nem ele falou, eu também tenho muito interesse em saber, por exemplo, se o espírito dele estiver lá, o que aconteceu? Quem é essa pessoa que fez essa maldade? Ele falou, tem muito tempo, nem tanto tempo assim, né gente, porque, diz ele que foi em 2009, tem quanto? Quinze anos, é isso? Quinze anos, né? Então, não tem tanto tempo assim. Ele falou assim, isso me encabula muito, não estou mais na polícia, sou aposentado, mas sempre fiquei lembrando desse, desse homem, coitado, e da família. Então, a gente vai passar o K2. Se der presença, a gente fala do Spirit Box, não é mesmo? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição, e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural, também na descrição. É meu canal secundário, junto com meu filho, e a gente agradece todo o coração, e agradece vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe grandiosamente, em nome do Senhor Jesus, com muita paz, muita luz, muita prosperidade, no lar de vocês, na família de vocês, que Deus entre com providência em todos os problemas que vocês tiverem, não importa qual seja, que Deus te dê vitória, em nome de Jesus. Vamos ligar o K2. E vamos passar o K2 aqui. Se der presença, olha aqui. Gente, olha aqui. Eu não sei se é porque aqui tem uma torre, né amor? Ele travou. Eu pensei que podia ser a torre. Então a gente não sabe agora se, de repente se ele disparar, né amor? Porque ele está parado, ele está parado, está dando um sinal. Ele está travado. Eu, pode ser a torre, porque aqui tem uma torre, então a gente agora também não vai saber se dá sinal ou não. Aí que está. No caso então... Eu acho que tem que sair de baixo desse fio aí, mais para o lado. Gente, nós estamos perto, nem tão perto da cidade, mas dá para ver a cidade. É. Tá? E aqui não é um lugar abandonado não. Lá é o sítio que deu autorização para nós, tá? Lá é o sítio. Nós tivemos que pedir autorização para descer aqui. Porque se, a pessoa se nós dessemos aqui com essas luzes aqui, o sítio ali, eles vêm atrás, né? Para saber o que está acontecendo. E eles sabem também. Né? Eles dizem que não tem muito tempo que eles têm o sítio ali, mas que eles sabem, não tem muito tempo, mas tem mais de seis anos que ele falou, né amor? Mas aí no tempo aqui não vai, não vai bater no tempo que eu... Tiraram a vida desse homem aqui. Só que eles sabem. Contaram, né? Quando eles iam morar, eles me contaram que foi encontrado um homem aqui sem vida. e agora a gente não sabe se o K2 deu sinal ou não. Porque eu creio que é por causa... Viu quando tem energia? Como que é? Então, o espírito também tem energia, né? Porque quando ele se aproxima... Ele fica travado, né? Só que ele está travado. Ele está travado, eu... Deixa eu sair fora da luz, espera... Do fio, quer dizer. É, mas aqui também tem fio, tem fio para todo lado, aqui em cima. Gente, tem o fio para cá e tem o fio desse negócio. Eu nem gosto de ficar aqui de baixo. É. Negócio meio perigoso isso aqui, viu? Ó. Agora começou. Você saiu de baixo, né? É. Agora está... Tinha travado, né? É. Agora está dando sinal, assim, ó. É estranho isso, né? Que os lugares que a gente vai não tem energia, não tem nada, então não tem como. Ó, ele fica travado. Aí quando você anda para o lado do... Deixa eu vir para cá. Da torre. Deixa eu ir ali na torre para ver, ó. Eu vou entrar debaixo dos fios agora. Ah, amor, olha aqui. Mas eu dei um trão, está vendo? Travou. Mas deu sinal, hein? E para cá, deixa eu ver. Deu ter um cachorro. Aí, está vendo? É, gente, é do sítio aí. Cachorro da Latina. Mas pelo menos nem sabe que nós estamos aqui, não tem problema, amor. Vamos pegar o Espírito Boxe, vamos tentar o contato. Se não der contato, fazer o quê, né? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O Espírito que tocou no K2. Quer a nossa ajuda? Sim. voz de homem. E você pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com o meu esposo, o Theo. Estamos com o Anjo, a mentora aqui para auxiliar e queremos ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Não entendi. Não entendi. É Vanderlei? É Vanderlei? Não entendi direito. Vanderlei, você pode dizer para nós se você foi o homem que foi encontrado sem vida nesse local? Você foi encontrado aqui sem vida, você tinha família, tinha três filhas e a gente sente muito pelo que aconteceu com você. E não? Ele falou que não. Não entendi. Ele falou que foi o homem que foi encontrado sem vida aqui. Você não tinha família? Não tinha três filhas? Não. Ele falou não de novo. Então, espera aí. Deixa eu entender aqui. Aqui não falaram para nós, não é que tinha gente contra outra pessoa aqui. Você morou por aqui? Não de novo. Ele só fala não. Mas você tiraram a sua vida e deixaram o seu corpo aqui. Aqui ou aqui perto, não sei. Perto. Ah, não foi nesse local, foi aqui perto. E tem presença de mais algum espírito aqui com você? Você sabe dizer que tem presença de mais algum espírito aqui? Você consegue ver mais algum espírito? Sentir? Não sei como perguntar para ele, porque ele não está falando. não. Não de novo. Novamente. Não sei entender. Ele só fala não. Ó. Então, você está aqui sozinho. Então, você não é o espírito do rapaz que a gente veio investigar. Tá? Não tem problema. Vamos ajudar do mesmo jeito. Então, não tem outro espírito? Foi o que eu pensei. Que o policial falou para nós, né amor? Falei para ele, pode ser que o espírito dele não esteja lá. Eu falei para ele. Porque se ele era um homem que foi investigado, um homem tão bom, né? Bom para a família. Então, eu acho que ele sonhou porque ele ficou preocupado muito com ele. O espírito dele não está aqui. O espírito dele já deve ter feito a passagem. Mas depois a gente pergunta para a mentora, né? Mas o importante é que você está aqui para a gente ajudar. Podemos ajudar um espírito que a gente não veio para investigar. Já pensou? Eu fico feliz, gente. Quando chego no local que o espírito está ali. Eu sei que eu fui direcionada ali. Não foi por acaso. Não. Eu e o Theo. Jamais. Não é por acaso. A gente veio porque hoje é o dia dele ser resgatado. Esse espírito que está aqui. Ajuda. A isso. A gente veio para ajudar. E você entendeu que nós veio para ajudar. Por isso que você se aproximou de nós. Não é mesmo? Isso. Ele viu a luz. E ele veio pedir ajuda. Estou toda arrepiada. E a gente fica feliz. Você pode dizer para mim o que aconteceu com você aqui? Porque você disse quando eu perguntei se foi encontrado o corpo aqui. Então, alguém tirou a sua vida. Quem tirou a sua vida? cliente, ele falou. Era um cliente seu. Você estava trabalhando e essa pessoa era um cliente seu. Você pode dizer para mim aonde você trabalhava? claro, se puder, né? A gente corta aqui, né, amor? Eu preciso falar o nome do lugar. programa. Programa? Ah, ele fazia programa. Você era um garoto de programa, então? Desculpa se eu pergunto, se eu entendi errado. Porque eu entendi programa e eu já pensei que seria você está certa. Ele falou que eu estou certa. Ele é um garoto de programa. Vanderlei, então, peraí, você um cliente seu. Você saiu para fazer seu trabalho e esse cliente trouxe você até aqui e tirou sua vida? Sim. E por que ele fez isso com você? dinheiro. Dinheiro. Ele não queria te pagar? É. Em que ano isso aconteceu aqui? Porque assim, não falaram para nós. Você lembra o ano? Você consegue lembrar o ano para nós? Por favor, só para a gente saber quanto tempo você está aqui e que não falaram para nós dessa... Nenhum... O pessoal ali do sítio não falou, né, Monada? Não sabe disso. noventa e seis. Ele lembrou. Ah, tem muitos anos então. Aquelas onças do mato, amor. Olha lá. Dá uma olhada, amor. Pelo céu. É onça do mato, não é? Olha o tamanho dela. Meu Deus, amor. Você viu? Você consegue puxar aí? Tem outra. Tem outra lá. Olha lá. Ai, está piscando. Mô, cuidado. Ela voa na gente, né? Está vindo? Ó. Duas onças, amor. É jaguatiriga, será? Eu não sei. Espera aí. Vai, vai chegando, mas perdoa, minha adeira. Elas estão correndo, ela foi embora. Só um pouquinho. Não tem como. Depois você puxa o zoom. É, o Vanderlei falou alguma coisa. É, eu também. Desculpa para você, Vanderlei. Porque elas vêm bem devagarzinho. Amor, tem que ficar de olho aqui agora, porque elas pulam na gente. Se tiver com o filhote, então. Chega engasgado, ó. Está vendo? Atrás de mim, eu não vejo. Ainda bem que o Theo estava filmando e viu. Me arrepiei toda a minha. Cuidado. A gente tem cuidado, tá bom? A gente vai ajudar você. Gente, tem muitos anos isso aqui, acho que é por isso que eles não sabem. Eu estou toda arrepiada, gente. Porque uma pessoa comentou no meu vídeo uma vez que a gente filmou uma joguatirica que ela pulou nas costas do amigo dele que a afundou, rasgou como se tivesse cortado de facão as costas dele. O Vanderlei, desculpa aí, tá? É que a gente acabou vendo um bicho ali e a gente sabe que ele é perigoso, né? Mas a gente está protegido aqui. Nosso anjo, nossa mentora que vai encaminhar você. Você consegue ver eles? Sim. Então, e é eles que protegem nós, né? Primeiramente Deus, que ele é o único, né? Então, é ele que envia os anjos dele para nos proteger. Não é mesmo? Vanderlei, eu sinto muito. pelo que aconteceu com você, né? Você fazia um trabalho, como eu falo, esse tipo de trabalho você acaba se envolvendo com pessoas que você não conhece. Ele não quis pagar? Vocês chegaram a brigar? Sim. Ah, eles brigaram aqui. Eles brigaram. Que perigo, né? Sim. Eu bati nele, ele falou. Ele bateu nele. Ah, você bateu nele, por isso ele acabou. Você queria, então, receber, bateu nele e ele estava armado? Estava. Estava armado. Viu? Vanderlei, eu sinto muito, como eu disse, né? Mas hoje é o dia de você ser resgatado. Porque a gente veio fazer uma investigação e, como eu digo, se tem outro espírito, a gente vai ajudar. E eu estou feliz de ajudar você. Você tinha família? Sim. Sim. Ele tinha família e a sua família longe? Longe? A família dele longe, mora longe. É isso que você quer dizer, né? E você, então, por aqui não tinha família. Você vivia desse trabalho seu. Você se arrepende de ter feito esse trabalho, de ter se envolvido desse jeito, né? Esse trabalho de garoto de programa e acabou perdendo a vida? Você se arrepende? Muito bom se arrepender e pedir perdão. Para Deus. Para Deus. E você perdoa esse homem que fez isso com você? foi um homem? Foi um homem? Porque eu creio que sim. Eu perguntei, gente, porque assim, desde que ele falou eu fiquei na minha cabeça que era homem, né? Ele bateu nele e falou, né? É, bateu nele, então. Por isso que a gente fica, né? Por isso que eu tô perguntando. Por isso que a mulher teria coragem, né? De fazer isso? Você perdoa ele? Ele perdoa. Muito importante isso, tá? Nós vamos agora encaminhar você. Vou deixar um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que tá na escuridão. E você vai seguir o seu caminho em paz. A água é muito importante para nós. Vocês sabem disso, né, gente? Sem a água a gente não... Tá com fome? A primeira coisa é a água. Então, é a importância da água e a importância da vela que é a luz. É muito ruim ficar no escuro, né? Não é um ritual, tá? E você vai seguir o seu caminho. Eu e o Théo vim para ajudar, só que eu e o Théo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue o seu caminho. Vamos pegar a água e a vela para ele. Vamos. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Vanderlei que ele estava aqui. Ele também foi tirado a vida aqui. A gente não sabia. Não é aqui. Ele disse que é aqui perto. Não sei qual o local onde ele foi deixado. E ele veio pedir ajuda. Como eu digo, não é por acaso, né? Hoje era o dia dele ser encaminhado. E a gente vai ajudar ele com oração. Eu, vocês e o Théo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Pai nosso no céu Santo é o teu nome Teu reino Vanderlei Vanderlei Ainda tem presença de espírito aqui? Tô pedindo pra nossa mentora nos orientar se o Vanderlei conseguiu aí fazer a passagem Agradecido ao nosso anjo a nossa mentora que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês é o teu nome Tchau 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 Obrigado.